Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina, seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Então gente, o vídeo de hoje é mostrando as primeiras coisinhas da Alice. Né? Como vocês viram no vídeo passado, o vídeo a gente descobri do sexo, tendo um mini chá revelação. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês as primeiras coisinhas dela. Não é um enxoval, ainda todo. Essas roupinhas, tudo da minha sobrinha que passou tudo pra Alice. Eu não tenho problema em usar roupinha usada assim, e a roupinha dela é tudo conservada. Tudo conservada. Tem coisas que ela só usou uma vez, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês depois no macacãozinho. Então bora lá, logo logo vai ter vídeo de enxoval, eu vou ir às comprinhas, vou mostrar pra vocês. Vou fazer tudo, tá bom? Vamos começar. A primeira coisa é essa calça. Ela é tamanho... Ai gente, eu não consigo nem ver. De 3 em 6 meses. Ó, se ela for uma bebê grande, ela já vai usar logo de começo, porque o meu bebê nasceu... Porque o meu bebê nasceu grande, RN não serviu pra ele, e ele começou a usar roupa grande desde cedo. Tanto que ele tem 2 anos e usa roupa praticamente tamanho 4. Primeiro item é esse, uma calça. Bem bonita, bem conservada, gente. Não tá com, sabe, coisas de bem usadinha não, porque... Ela usou poucas coisas, ela perdeu muito rápido. Outra coisa é essa calça. É um modelo já maiorzinho, uma de moletom. Da Clean, é tamanho 1, mas é um com forma pequena, ó. Não é um grande, né? Então bora lá. Tô me perdendo aqui na meia dessa bagunça, porque é tanta coisa, gente, é tanta coisa. Quero saber por onde começar. Próximo item. É esse daqui. De bundinha. Da Ted Baby Club. Acho que é a marca da Render, né? É de 0 a 3 meses. Então é uma que ela já vai usar logo. O bode. Tem esse bodezinho, que a minha sobrinha também usou pouco, perdeu rápido, ó. Olha que gracinha, gente. Imagina ali, nesse daqui, ó. As costas, como que é? Abertinha. Aqui na frente. Não tem o tamanho, mas é um modelo pequeno, ó. Também é um. O próximo bode, gente, é esse aqui. Esse já é um modelo maiorzinho. Outro também que ela usou, mas não usou muito. Ó. Um desse aqui, da Leves. É um modelo maior. Ela já vai demorar mais pra usar esse. Olha esse aqui, gente. Também é um modelo maior, tá? Vai demorar um pouco pra usar. Mas dá pra fazer... É GG. Coisa de mês-versário, sabe? É da Alice mesmo, do País das Maravilhas. Ó. Coisa mais linda. Agora, gente, tem essas camisetinhas, que são tamanho 2, mas que parece um tamanho M. Olha o tamanzinho. Eu acho que essa daqui já vai usar logo de começo, debaixo das roupinhas, sabe? Ó. Outra também. Essa daqui. Tem essas touquinhas, ó. Logo... Ela vai usar de começo também. Bem pequenininha. Tem essa daqui que comprou... A minha irmã comprou na chá. Na chá e não. Na wish. Ó. Bem fofinha. Aí tem esse... Ai, meu Deus. Ah, essa naminha. Uma naminha de coraçãozinho. Bem bonitinha. Vamos lá. É tanta coisa. Outra camisetinha da Laca Azul. Tamanho 1. Que parece o tamanho M. De tão pequena que é. Gente, não. Onde que isso daqui é um tamanho 1? Outro body que eu tô apaixonada, gente. A minha sobrinha também quase nem usou. É esse. Esse daqui é aberto nas costas. Esse também é o mesmo modelo do outro. É bem bonito. Peraí, gente. Tem gente querendo dar um eco pro meu vídeo. Peraí que eu vou pegar ela. Falou, pessoal. Eu vou tirar. Essa sopinha era tudo dela, gente. Tudo dela. E sorte que a minha irmã tinha ainda, né? Porque a minha irmã deu um monte de roupinha. Um monte de coisas. Cada coisa é uma mais linda que a outra que ela tinha. Né, Lana? Sua mãe deu tudo, né? E agora é tudo da... De quem? De quem é essa roupinha? Da Alice. Tá, vai lá com a mamãe. O próximo, gente. A próxima roupinha é esse body aqui. Coisa mais linda também. Eu acho que ela já vai usar de começo. Porque ele não é um modelo grande. Ele é bem estreitinho aqui dos lados. Esse body aqui, ele é de 0 a 3 meses. Então, ela saindo da maternidade, ela já vai usar. Óbvio que tão pequenininha não, né? Porque eles ainda sentem bastante frio. Outro body também, gente, que eu sou apaixonada. É esse. Olha que coisa mais linda, gente. Só tá amassado porque tava guardado, né? E eu vou lavar tudo. Mesmo guardado, tava tudo. Vou lavar tudo. Porque fica com cheirinho de guardado, né? Ó, que coisa mais preciosa, gente. Coisa mais linda. É um modelo maior, ela vai usar bem, bem pra frente. Outra coisa. É um body. É esse body. Tamanho 2, que não parece um tamanho 2. Ela vai usar isso daqui com uns 4 meses. Provavelmente. Se ela nascer igual o meu filho. Meu outro filho. Tem essa camisa, esse outro body aqui também. Ele é tamanho 1, mas não parece um tamanho 1. Esse shortinho também, que ela também vai usar logo de início. Ele é tamanho... M. Meu filho usou esse daqui com uns... Um shortinho assim, desse tamanho, com uns 3 meses. 3 pra 4 meses. Uma gracinha, né, gente? E a faixinha desse body aqui, ó. Tem... Ui! Tem faixinha também, gente. Pra combinar, ó. A faixinha. Próximo item, essa blusinha de frio. Ela vai demorar muito pra usar. Porque é tamanho 1. Porém, não é um modelo grande. Eu não acho que é modelo grande tamanho 1. Tem também este macacão, não. Esta blusinha, que ela não vai demorar também pra usar, não. Ela vai usar rápido. É tamanho... Não tem o tamanho. Tem essa daqui também. Da gatinha Marie. Olha, é a coisa mais linda, gente. Ó. Já é um modelo maior. Ela vai demorar pra usar. Mas passa tão rápido o tempo. Outra coisa, gente, que eu sou apaixonada também. É isso aqui. É uma parca. Ela vai demorar um pouquinho pra usar. Acho que uns 6 meses, por aí. Ela já vai usar isso daqui. Outra coisa também que eu sou apaixonada, gente. Gente, vocês têm maturidade pra isso? Olha esse bode. Como que é assim? Olha esse bode, gente. Olha isso daqui. Não, deixa eu chegar mais perto. Olha essa rendinha. Que coisa mais linda. Amanda, como que é, gente? Vê se eu posso com isso. É assim. Vê se eu posso. Que coisa linda. Outra coisa, gente, é esse bode que ela vai usar, com certeza, assim que sai da maternidade. Ele é tamanho RN. De 0 a 1 mês, gente. Então vai perder rápido, ó. Foi a minha irmã que deu pra minha sobrinha, minha outra irmã. Ó. Eu tenho a melhor titia. Aqui tem uma calça. Olha que calça linda, gente. Que é conjunto desse bode. Bode. Aí nós temos por dentro. Coisa mais linda, né? Tem também esse sobretudão aqui, que é bem grande, ó. Que ele é tamanho 1. Então ela vai demorar pra usar, porque ele é grande, ó. Olha o tamanho. Outra coisa também muito linda, gente. É essa jaquetinha. Jaqueta jeans rasgada, ó. Bem estilosa. Outra coisa, gente. É esse macacãozinho aqui, ó. Atrás. Ele é jeans, tá? Atrás. Na frente. Vai demorar pra usar? Vai. Tamanho 2. Mas vai ficar guardado. Até ela crescer, aí ela usa. Não vou me desfazer. Outra coisa, essa é a calça jeans. Olha o tamanho da calça jeans. Ela vai demorar muito tempo pra usar isso. Acho que em um ano ela já usa isso daqui, na verdade. Próximo item. Esse shortinho jeans. Ó. Que lindo. Vai usar rápido também. Não vai demorar muito pra usar, não. Esse eu vou deixar por último. Tem essa saia aqui. É uma saia. Ela também vai usar logo. Ó. É bem pequenininho o modelinho dela. Esse bode, que é o mesmo estilo dos outros, porém estampa diferente, né? Ó. Assim. E assim. Tem esse shortinho, gente, também. Ó. Esse shortinho. Não tem o tamanho. Bem bonitinho também. Gente, é muita coisa. Como minha irmã guardou tudo isso. Acho que ela tava preencentindo que a Lícia ia vir. Não, não. Porque, meu Deus, olha o tanto de coisa. Outra coisa, gente, é esse shortinho. Bem chique. Que eu acho muito lindo. Eu amava quando minha sobrinha usava. Apesar de... Eu acho que ela nem usou muito, viu? Se ela usou umas duas vezes. Foi muito. Porque tá assim, bem novinho, gente. Não tem uma mancha, não tem um rasgo, não tem nada. E... Cheira de novo. Parece que nunca foi usado. Mas ela já usou. Eu já vi. Outra coisa, esse shortinho jeans. A coisa mais linda, ó. Ele é tamanho... Hum? É tamanho 1. Mas, assim, tamanho 1 bem pequeno. Gente, o que tem de short... Minha irmã vai usar o piriquete. Mentira, mas acho tão lindo. Olha esse modelo dele. Ele é bem pequenininho também, ó. Ó, mas ele estica. Tem esse também. Mesma pegada desse. Ó. E aqui, gente, tem um monte de meias. Meias, meias. Meias. Que eu não vou mostrar. Não vou tirar uma de dentro da outra. Mas aqui, são tudo meias. Uma meia calça também. Uma meia calça branca, pequenininha. Que ela vai usar logo. Gente, eu vim de outro ângulo aqui. Pra vocês verem tudo melhor. Mais pertinho. E eu vou continuar. A sopinha que eu já mostrei, eu coloquei tudo lá no canto. E agora falta pouca coisa. Eu vou terminar de mostrar a sopinha e depois eu mostro os sapatinhos. Outra coisa que tem, gente, é esse macacãozinho. Ele é assim, gigante, tá? Gigante. Acho que é tamanho 2. Tamanho 1. Mas é super grande. Ela vai demorar horrores pra usar isso. Ela vai. Mas vai usar. E essa almofadinha aqui, ó. Essa almofadinha aqui de lá... De lágrima. De nuvem. Nuvenzinha. Usar como decoração pra colocar na cômoda dela. Vai ter vídeo de cômoda, sim. Vamos comprar ainda. Porque ainda descobrimos sexo recentemente. Mas vamos comprar a cômoda. Eu vou arrumar tudo bonitinho. Vou gravar tudo pra vocês. E tem... Ok. Esses shortinhos. Esse. Ela vai usar logo também. E esse. Também. São bem pequenininhos. Uma gracinha, né? Tá. Tem essa saia, gente, que é muito linda. Olha aqui. Muito bem. Nossa, muito linda. E essa outra saia. Tem uns detalhezinhos bem bonitos. Uns furinhos. Aí tem esse body aqui também. Gente. Esse body com essa saia. Ai, meu Deus. Já tô montando um look já. Isso não é nem metade das roupas, né? E tem esse. Que é um maiorzinho. Da Poin. Poin. É da Poin. Ó. De Flamingo. Aqui são meias. 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 Não quer demais. Vou mostrar logo os sapatinhos, gente. Tem esse daqui da Mimi. Ela vai demorar de usar? Ela vai demorar de usar. Mas ela vai usar. Aí tem... Gente, olha esse contorno. Gente, não. Esse look com esse look com esse contorno. A minha sobrinha também quase não usou, tá? Ela usou pouco. Pode ver que tá novinha. Cheiro de... Nossa, cheiro... De novo. Cheiro de caixa. Ela quase não usou. O outro pai deles tá aqui. Aí tem esse tênisinho também. Ele já tá mais usadinho, né? Mas dá pra usar em casa. Eu vou ver. Vou ver. Mas eu acho que eu vou ficar com tudo, gente. Eu acho não. Vou ficar com tudo. Tem essa sandalinha também que tá com cheiro de novo. A minha sobrinha também quase não usou. Ó. De unicórnio. Ela é uma gracinha. Tem esse tênis aqui da Nike. Ele tá mais usadinho, porém ele tá um usadinho conservado. Eu só preciso dar uma limpada. Esse parzinho dele tá aqui. Olha isso. E já imagino você usando essas coisas. Aí tem essa croquezinha aqui. Que não é da Crocs, mas é um modelo tipo croc. Crocs. Também tá bem usadinha. Não sei se eu vou ficar, né? Porque tá bem usadinha. Ela até amarelou um pouco. Mas aí eu vou ver. Tem esse sapatinho meia, assim, gente. Que eu vou comprar horrores pra ela. Como ela vai ser pequenininha, né? Assim. Ela não vai poder ficar usando muito sapatinho. Colocar uma coisa que seja confortável, né? E bonita. Porque essas meias combinam com tudo. Outra coisa é esse sapatinho. A minha sobrinha também, ela quase não usou esse daqui. Gente, dá uma dó. Porque eu acompanhei tudo, né? Minha sobrinha, eu sempre estive aqui. E eu vi. Ela quase não usou isso daqui, gente. Meu Deus. Eu vou mostrar mais sapatinhos que vocês vão ver. Que tem sapatinho que ela só usou uma vez. Ó, é bem bonito também. O próximo é esse daqui, gente. Da Pompili. Que linda. A coisa mais linda. Minha irmã pagou caro. Quase não usou também, gente. Olha isso. Gente, o cheiro... Ai, que tem aqui. Olha atrás pra vocês verem, gente. Quase não foi usado. Tá novinha, novinha, novinha. Vai ficar pra Alice também. A minha irmã não deu. Parece que é uma precintinha real que a Alice ia vir. Outra coisa é essa daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Antes de eu saber o sexo, eu já falei. Vai ser menina. Porque eu vou pegar essa sandalinha pra mim. Gente, que sandalinha linda. Minha sabininha também quase não usou essa sandalinha. Porque ela falava que machucava o pé. Porém, não machucava, tá? Ela mentia. E a outra é essa da... Ai, gente. Orto Baby. Minha sabininha... Eu acho que ela nem chegou a usar essa daqui, viu? Acho que ela não usou. Acho que ela nunca usou essa daqui. Porque eu não lembro dela ter usado. Coisa mais linda, gente. Olha. E é tudo tamanho pequeno, gente. É 20 essa, na verdade. E essa daqui é 20 também. Outro sapatinho é esse. O sapatinho do gatinho. Ela já tá mais usadinha, ó. Porém, ela tá conservada. É só dar uma limpada. Uma lavada, na verdade, né? Aí tem também... Essa mantinha. Ah, não. A mantinha eu vou mostrar por último. Tem esta mantinha. Essa mantinha. Eu não vou abrir, gente. Dá pra ver assim, né? Tem esta mantinha. Eu vou abrir só um pouquinho. Essa, ó. Tem esta toalha. Olha que toalha fofa, gente. Toalha eu uso muito. Muito, muito, muito. E suja, tipo assim, muito, né? Porque pode vazar o xixi. O bebê pode fazer cocô, né? Vorfar. Depois que sair do banho. Tem essa mantinha também, ó. Mas pra usar assim dentro de casa. Que ela tá manchadinha. Tem uma manchadinha de... Remédio. Ó, gente. Coberta. Eu não vou me preocupar de comprar, tá? Eu não vou comprar coberta. Eu acho que eu não vou comprar coberta. Porque meu filho quase não usou coberta, tá? E assim. Olha essa coberta, gente. Olha que linda. E novinha. Minha sobrinha só usou bebezinho. Então coberta é uma coisa que eu não vou precisar comprar. Graças a Deus. E, gente. O tecido dela, nossa. É muito gostoso. Sabe aquelas cobertas... Tô falando muito rápido, né, gente? Tá. Calma. É porque eu tô nervosa. Tô ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Olha, gente. Como é linda. De corujinha. É um tecido bem gostoso. Parece que é pelúcia, camurça. Alguma coisa assim. Uma bagunça pra me arrumar depois. E a outra coberta é essa. Ó. Olha que linda. Bem grossa. O meu bebê, ele tinha uma dessa. Porém azul. Eu tenho até hoje. Eu não doei. Então, assim. Pra mim, essas duas cobertas já basta. Eu não vou precisar comprar outra coberta. Se eu for comprar, é uma mais fininha, sabe? Pra usar assim. Ah, vou ali. Não tá tão frio. Porque elas são bem grossas. E a última roupinha que eu deixei por último. Tá? Por último. Que com certeza eu vou levar pra Alice usar na maternidade. É essa, gente. Olha que coisa mais preciosa. Gente, vocês tão vendo isso? Peraí. Deixa eu limpar a câmera pra vocês verem melhor. Pronto. Vocês vão enxergar melhor. Olha que coisa mais linda. A minha sobrinha, ela usou na maternidade. Ela... Acho que uma vez ela usou isso daqui, tá? Ó, como que é atrás. Com certeza, Alice, você vai usar isso. Com certeza. Essa. E a mantinha. Vem uma mantinha dela também, gente. Pra, né, combinar os looks. Eu vou comprar umas mantinhas assim, arrumadinhas pra ela também, tá? Então, isso daqui, gente, é as coisas ganhadas da minha sobrinha. Tem muita gente que falou que vai me dar roupinha também. E eu aceito tudo. Tudo pra mim roupa nunca é demais, né? Assim, tudo bem que tem as mais usadinhas que você recebe. Que você vê que não tem condições de usar mesmo. Aí você tira. Você vê que não dá pra ninguém usar, sabe? O que não serve pra você, não serve pra ninguém. Então, se não serve pra vocês, tipo assim, eu jogo fora. Tipo, tiver manchada, tiver rasgada, muito desbotada. Aí eu não vou usar. Mas se tiver, assim, com umas marquinhas, sabe? De uso, sabe? Uns desbotadinhos pouco. Eu uso dentro de casa, eu não rigo. Sou pessoa muito humilde, gente. Muito humilde. Então é isso, gente. Olha que coisa mais preciosa. Muito linda, muito linda. Eu amei. Eu tô apaixonada com tudo. Com tudo. E acabou, gente. Muita coisa, né? Olha. Confesso que tem muita coisa. Ah, e tem sursinho também, gente. Que é da Alice, tá? Da Fischer... Fischer Price, é... Fischer Price. É, Fischer Price. É, Fischer Price, ó. Que ali aperta. Minha mão é roxa. Pé. Bem educativo, né? Meu sobrinho teve, minha sobrinha teve. Meu filho não teve. Desse, não comprei pra ele. Mas é educativo. É bom. Então é isso, gente. É... Lembrando que aqui foram as roupinhas ganhadas, que era da minha sobrinha. Tem roupinha bem novinha, tem roupinha mais usadinha. Tem sapatinho novinho, tem sapatinho mais usadinho. Porém, eu vou usar tudo. Eu vou usar tudo. Eu não vou descartar nada. Porque tá bem conservada. Mesmo os que tão bem usadinho, estão conservados, sabe? Dá pra... Ok, dá pra usar. Não tem nada manchado, rasgado. Não tem. Senão, eu não usaria. Assim, é porque eu não gosto, sabe? Minha bebetabina vai ter que usar o de melhor. E eu não vou vestir uma roupa rasgada, sabe? Manchada nela. Eu não vou. Tá? Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha é essa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, gente. A Alice está aqui no forninho. Tô com quase seis meses. Acho que eu tô com seis meses. Eu vou começar a fazer as contas direita. Eu vou passar agora na minha consulta no pré-natal. Aí eu vou começar, sabe? A fazer as contas por semana. Ah, esse dia eu completo tal semana. Porque a do meu outro filho eu sabia certinho. Dessa eu tô meio perdida. Um perdidinha da vida. Então... É isso. Vai ter vídeo de comprinha, de choval. Eu vou gravar tudo pra vocês na rua. Até na rua mesmo. Indo nas lojas, comprando. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Tem muita coisa ainda pra comprar, gente. Muito, 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 muito. Porque esse daqui não é nem metade. Esse daqui é o... O básico do básico. Do básico do básico. Entendeu? Então é isso. Eu ganhando umas roupinhas. Eu já venho, mostro pra vocês. Faço parte 2. Parte 3. Parte 4. Tanto de roupinha que eu ganhar. Quando eu comprar, eu vou gravar. E vai ter bastante conteúdo, tá bom? Vou levar vocês comigo pra ultrações. Vou gravar tudo, gente. Vocês fiquem bem ligadinho no canal, tá bom? E se você não for inscrito, gente, se inscreve no canal. Deixa seu like que me ajuda muito. Assiste o vídeo até o final pra me ajudar, né? A ter visualizações. E compartilha. Porque eu estou começando agora. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Quanto mais gente me ajudar, melhor, né? Porque, engraçamento, né? Eu quero conquistar minha tão sonhada monetização. Acho que todo mundo que começa no YouTube tem o intuito, né? De crescer, de monetizar. Mas, assim, nem sempre te ajudam, né, gente? Nem sempre compartilham, nem sempre curtem, sabe? Nem sempre assistem o vídeo todo. Porque todo mundo que estiver bem, manda uma maior que eles, né? Então, nem todo mundo ajuda. Mas, assim, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Logo, logo, vocês vão me estar vendo, mudando de casa. Ai, gente, eu tenho tantos planos e, assim, eu não vou contar nada pra vocês. Eu entrego tudo, dando o amor de Deus e pronto. Tá bom? Esse foi o vídeo. Não se esquece de deixar o like, tá bom, gente? Tchau!